Terceiro, melhor, eu acho, na 406, se for intervazes, a raça do Percheron, box 2903. Ele dispensa apresentações, biólogo, os vídeos bombam, conhecimento absurdo, eu sou fã. Te encontro aqui acompanhando o cavalo Percheron, a final do cavalo Percheron, e fico sabendo que ele é apaixonado pela raça. Inclusive, parece que adquiri um a pouco. É, estamos tentando, né, estamos tentando, não está fácil. Bom, agora, desculpa, eu que estou invadindo o seu mundo, porque esse é o seu mundo, né. Então é uma satisfação estar aqui agora, a gente acompanha aqui, eu estou com o cavalo campeiro, né, que é o marchador das araucárias. Estou tentando ver se eu levo um Percheron para casa, enfim, até um crioulo, estou namorando um crioulo aqui. Admirador do equino, do equídeo, apaixonado. De tudo que eles representam, não só a questão da beleza plástica, mas da história, essa relação com o homem, a docilidade, né. Como que um bicho desse, né, olha o tamanho desse bicho aí, uma tonelada, deixa, né, essa... Gigante. Deixa o homem, assim, permite, né. Então, assim, é uma relação muito legal, porque você se conhece mais que eu. Agora, assim como eu, quando tu fazes as reportagens, tu não só gosta de entrevistar, de ver, enfim, mas gosta de experimentar. Ah, não, sempre, é. Eu tive algumas que eu me dei mal, né. Teve tempos atrás, a gente montou, foi gravar, acho que era um lusitano, era uma cabanha de lusitanos, e aí eu montei nu, o cavalo foi para um lado, porque os caras gostam de testar o Richard. Pra que testar o Richard, deixa, a experiência seja suave, gostosa, não, vamos lá, monta aí, monta aí, vamos, o cavalo foi para um lado, eu para o outro. Aí, rompei dois ligamentos, seis meses, assim, olha. Mas é uma delícia, eu já me machuquei mais com o cavalo, que eu falo a verdade, que com os bichos que eu normalmente trabalho, né. Mas, é, as pessoas me perguntam, qual, Richard, qual o seu, e ficam decepcionados com ele, qual o seu bicho predileto? Acho que eu vou falar que é a onça-pintada, é o cavalo. O cavalo é o animal, esteticamente, para mim, mais perfeito que existe.